O tempo tá matador O eterno de tudo tá matador O eterno de tudo tá matador Você tá bem? Devo de estar Dá-me água, dá-me a lata, dá-me tudo que tens Dá-me água, dá-me a lata, dá-me tudo que tens Abraça o diabo e dá o pão Que ele amassou, que ele amassou Menina, dor, que sangue de assalto Perigo, menina, dor, que sangue de assalto Perigo, menina, sangue de um asfalto Perigo, menina, sangue de um asfalto O eterno de tudo tá matador O eterno de tudo tá matador O tempo tá matador O tempo tá matador Precisando o exército da paz e amor Precisando o exército da paz e amor O eterno de tudo tá matador O eterno de tudo tá matador O eterno de tudo tá matador Você tá bem? Devo de estar Dá-me água, dá-me a lata, dá-me tudo que tens Dá-me água, dá-me a lata, dá-me tudo que tens Abraça o diabo e dá o pão Que ele amassou, que ele amassou Abraça o diabo e dá o pão Que ele amassou, que ele amassou Perigo, menina, sangue de um asfalto O eterno de tudo tá matador 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 O eterno de tudo tá matador